Eu tava na rua da água, de goque de radinho, não me avisou do nada Chegou com os papinhas, junto eu caio na lábia Pediu pra secar e sarra na bocada Eu tava na rua da água, de goque de radinho, não me avisou do nada Chegou com os papinhas, junto eu caio na lábia Pediu pra secar e sarra na bocada Tô jogando a rabo de gó, tá arrumando a movada de gó É outro hit Ei, piranha, tira o olho do Stallone Santos, que ele é só meu, tá? Bebe, eu tava na rua da água, de gó que de radins, nem me avisou do nada Chegou com o papinha, junto eu caio na lábia, pediu pra aceitar essa rana do carregão Bebe, eu tava na rua da água, de gó que de radins, nem me avisou do nada Chegou com o papinha, junto eu caio na lábia, pediu pra aceitar essa rana do carregão Tô jogando a rabo de gó, tá arrumando a movada de gó Tô jogando a rabo de gó É outro hit Tô jogando a rabo de gó Tô jogando a rabo de gó Tchau, tchau.